A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele publicou a obra e logo depois veio a falecer, um professor da UFRJ, geógrafo também, e aí ele trabalhou muitos anos e aos poucos ele foi soltando algumas coisas, uns artigos, provavelmente você achou e encontrou isso. E ele tem um capítulo enorme no livro falando sobre esses distritos de ordenança. Então é como era a organização da defesa militar do Rio de Janeiro, já que todas as frisias eram bairros, eram distritos da cidade do Rio. Agora uma coisa que é interessante também, professor Antônio e professor Gilberto, é que você percebe que é impossível você entender a própria história do Brasil, a história da Baixada que é o nosso foco, sem você entender a intrínseca relação que existia entre igreja e Estado. O que nós temos hoje, por exemplo, de Baixada, a gente precisa recorrer principalmente aos arquivos eclesiásticos. Não existia a cartógrafo, né? Não existia. Não existia a cartógrafo. O que é, Gilberto? Por exemplo, a gente não tem exatamente, no nosso caso lá, eu falo de arquivo eclesiástico, vocês sabem que existe na historiografia da história da Baixada e até mesmo da história do Brasil, por causa da importância dele, o Luiz Alves de Lima e Silva, tuque de Caxias, a gente não tem o termo que era usado, que é assentamento de tombo de batismo, é esse o termo? É isso mesmo. O assentamento de tombo de batismo dele não temos, mas tem da irmã dele que é, acho que um ano e alguns meses mais nova do que ele. Dela nós temos ali nos arquivos eclesiásticos, que ela foi batizada ali. Acharam uma parte da cópia do batismo dele e publicam, eu tenho um livro da Adalva Lazzarone, Esboço Histórico Geográfico do município de Caxias, 1978, Asso Geográfico. E aparece a cópia, a cópia de um trecho do livro de batismo dele, comprovando que ele foi batizado na freguesia de Iomirim. Só que não fala que foi na igreja de Nossa Senhora da Piedade, só fala que foi em Iomirim. Então, você deduz-se que ele tenha sido batizado na igreja de Iomirim. Até porque a irmã dele foi batizada lá, né? Então, deduz-se que ele tenha sido batizado lá. O que tem, na verdade, é o testamento dele, bem publicado, né? O testamento do Duque de Caxias é bem conhecido, né? Porque ele morreu lá na Fazenda Santa Mônica, atualmente onde é Valença, né? Muito bonita, por exemplo. Eu até publiquei lá, eu coloquei lá na minha página. Respondendo ao nosso amigo, o jovem Augusto, posso falar do Ramal Tinguã aqui? Eu só terminar essa parte da freguesia. Na verdade, a freguesia era o cartório. O padre era o notário. Era ele que anotava. Ele era o funcionário do Estado.